Na fulô, ronca o besouro Você é minha fulô, minha fulô de Moçambê Meu coração bate forte no meu peito Não tem jeito, que tem jeito, meu consolo é você Na fulô, ronca o besouro Na fulô, ronca o besouro Na fulô, do Moçambê Na fulô, ronca o besouro Na fulô, ronca o besouro Na fulô, do Moçambê Na fulô é peru fumada Pela própria natureza O besouro preto e feio Contando ar, fogo e feijão Vamos nos beijar também Pra nosso amor ter natureza Na fulô, ronca o besouro Na fulô, ronca o besouro Na fulô, ronca o besouro Na fulô, do Moçambê Na fulô, ronca o besouro Na fulô, ronca o besouro Na fulô, ronca o besouro Na fulô, do Moçambê Tá certo sim, vim pra cá Meu grande amor Você é minha fulô Minha fulô, do Moçambê Meu coração bate forte no meu peito Não tem jeito que dejeite O meu consolo é você Na fulô, ronca o besouro Na fulô, ronca o besouro Na fulô, do Moçambê Na fulô, ronca o besouro Na fulô, ronca o besouro Na fulô, ronca o besouro Na fulô, do Moçambê